Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Erivânia Menezes, consultora de Beleza Natura e representante Avon e agora eu vim ver com vocês a revista da Avon Moda e Casa, é isso mesmo pessoal, Avon Moda e Casa, campanha 4 e já de cara a gente já vê doce verão, né, cores de verão. Então, vamos ver aqui as novidades que a dona Avon preparou para a gente, a gente pode ver aqui um colorido bem bacana, né, bolsa doce verão R$ 49,90, necessaire palha R$ 29,90, porta cartão doce verão R$ 16,98, a gente já vê aqui produtos novos, bolsa luna doce verão R$ 49,99. Se você quiser ver melhor, ter uma visualização melhor, você pode ver em tela cheia, tá, dá um pause no vídeo quando você quiser ver algo mais detalhado. O Moda e Casa tá com bastante desconto, mas com descontos não muito atraentes, né, poucos descontos, não percentual, vamos dizer assim. Relógio Viena R$ 99,99, Brincos Pedra Quadrada R$ 19,99. Eu vou pedindo, se você não é inscrito, inscreva no meu canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Tênis Comfort Modale de R$ 199,99 por R$ 179,99 cada par, essa marca é bem confortável. Aqui, porta essencial R$ 9,99 cada. Smart Band R$ 279,99. Pulseira em silicone. Essas garrafas inox, R$ 49,99 cada, são lindas, eu já fiz resgate aí de vários pontos. Tênis Olímpicos, R$ 179,99 cada par. Quero mandar um beijo aí pra minha amiga Gracinha Vieira, que sempre tá comigo. Vânia Alves, Viviane Cordeiro, um beijo grande aí pra vocês. Frama Sena. Short Model Up R$ 24,99. Calcinha Super Alta Model, é esta daqui R$ 29,99, tá aqui com R$ 10,00 de desconto. Aqui, qualquer produto desta página por R$ 49,99. Ainda na linha Moda e Lingerie. Meia sapatilha Hello, R$ 12,99 cada par. Agora ou Nunca, protetor de cabo R$ 7,99 cada. Tenho esse protetor, acho bem joinha, gente. Removedor de cravo R$ 54,99. Extrator de cravo R$ 9,99. Esse extrator é ótimo. Facial Huller 3D por R$ 39,99. Bacia de pés R$ 16,99. Tapete de banho R$ 39,99. Eu não me lembro, é novo, é isso mesmo, gente. Novo aqui, esse tapete de banho. Ele é plástico. Toca de cetim R$ 10,99. Escova Joy vazada da Condor R$ 19,99. Não vou falando os preços de tudo, gente, pro vídeo não ficar longo, porque é muita coisa com desconto, né? Aromatizador de ambiente R$ 34,99. Mas vocês podem parar o vídeo, vê-los em tela cheia também. É mais pra gente, né? Pra vocês terem uma ideia do que está por vir aí. Máquina de corte R$ 129,99. E aí, quando chega aí a revista pra vocês, vocês podem conferir tudo direitinho. Mas eu vi que a Viviane Cordeiro, acho que já vem com papel e caneta na mão pra já ir marcando, né, Vivi? Brinco Cascata R$ 29,99. Esses aqui, eu acho que já tem na outra revista, né? Kit de talher, plástico, R$ 5,99 cada. Prato, R$ 14,99 cada. Achei linda essa garrafa de alumínio aqui. Mickey e Minnie, R$ 49,99 cada. Só achei caro, mas que tá lindo, tá, né, gente? Coneca empilhável, uma por R$ 12,99, duas por R$ 8,99 cada. Kit de lanche navio, R$ 24,99 cada kit. Garrafa mais marmita, R$ 32,99 cada kit. Tem o Mickey e tem a Minnie. Pipoqueira, avângeles ou princesa por R$ 19,99. Aqui a gente tem a promoção dos copos com tampa. Um R$ 19,99, dois por R$ 16,99 cada. Ou três por R$ 14,99 cada. A gente tem aqui kit gamer ou kit uniforme, uniforme, unicórnio, gente, desculpa. Bolsa, garrafa e pote, bolsa, garrafa e pote, R$ 49,99 cada kit. As colôminhas aqui, infantil, R$ 16,99 cada. Aqui a gente tem coleção aqui, Homem-Aranha, gel de cabelo, mais shampoo, 2 em 1, mais escova de dentes, por R$ 27,99. E aqui da Frozen, gel de cabelo, shampoo, 2 em 1, mais escova de dentes, também, por R$ 27,99. Mochila, saco, mais pote, mais garrafa, por R$ 39,99 cada kit. Temos aqui o kit via Homem por R$ 69,97. A escolher aqui entre maciez de algodão e campos de lavanda. Hum, casa Disney, olha só, jogo de pratos lindo, maravilhoso, por R$ 209,99 o jogo. E aqui a gente tem a promoção aqui, escomadeira, concha, colher ou espátula, R$ 15,99 cada. E eu acho que eu já comentei, essas facas, além de lindas, são ótimas. A gente tem tornear, legumes e tomate e frutas, 1 por R$ 14,99, 2 por R$ 11,99 cada, 3 por R$ 9,99 cada. Agora, casa e cozinha, mini panela micro-ondas, R$ 10,99, lembrando que essa é a mini, tá? R$ 850,00. Mega oferta, mini processador, processador manual por R$ 54,99. Kit 3 potes ovais, R$ 44,99. E aqui, jogo 3 assadeiras Marinex, R$ 149,99. Agora, veio Inovar Garrafa Neon, cor Neon, de 1 litro por R$ 26,99. E aqui, a gente tem aqui um descontinho, kit pote sal, mais café, mais açúcar por R$ 44,97. Eu comprei esses potes, além de lindos, são muito bons, eu adorei. E é como eu falo pra vocês, parece que a moda casa tá diminuindo mesmo, né, gente? Espremedor de frutas e limão, R$ 14,99. E aqui, mini espátulas, rosa ou amarela, 1 por R$ 7,99, 2 por R$ 5,99 cada. Continua aqui, porta, panetone R$ 37,99, copo cristal, 1 por R$ 12,99 ou 2 por R$ 9,99 cada. Kit 3 potes, tampas arco-íris, R$ 31,99 o kit. E aqui, pano de copo, 1 por R$ 14,99, 2 por R$ 12,99 ou 3 por R$ 10,99 cada. Então, você pega desconto comprando, né, 2 ou mais. Olha só, gente, agora aqui tá certo, ó, 4 de 22, é isso mesmo, lá teve erro de digitação no cosmético. Então, 4 de 22, a gente tem aqui mais uma linha da Inovar, né, novas cores, porta-talher R$ 9,99, marmita dupla R$ 29,99, bolsa térmica R$ 39,99 ou o kit aqui, bolsa térmica, porta-talher e marmita dupla R$ 69,98 e você ganha o porta-talher grátis. E, pra terminar aqui, bolsa de mão Summer Colors R$ 29,99, mais essa linda garrafa Inovar 500ml por R$ 17,99. Pessoal, acabou, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo grande, um beijo enorme, até o próximo, tchau, tchau, fiquem com Deus!